Não, não vejo a Júlia se falar que foi no shopping pra ver um cinema, pra ver uma culpa, comprar uma maquiagem, parece dois machos. Mas foi incrível esse remédio, por causa de um tempo. Aí a outra comprou um carrão de um milhão de reais, pergunta se sabe dirigir. Sei lá, tô com bacalha a aula, né? Oi. É muito tempo. Pergunta se sabe dirigir. Mas é muito tempo pra dirigir. Pra dirigir, a gente geralmente começa com 16 anos. Ah, é? Não, pra aprender, né? Não, não, eu falo seu tempo pra conseguir a carteira. Tem que ir. Nas aulas. Não, não, eu vou deixar o chuve de higiene mesmo. Vai. Meu amor, vocês duas precisam ter outro assunto. A não ser psiquiatra e terapia. Psiquiatra e terapia. Porque eu só quero chupar meu caroço de manga e já me arrependi. Entendeu? A outra chegou aqui dizendo, ah, porque Cláudia me apresentou um remédio novo. Eu amei. Olha. Eu amei o remédio novo. Entendeu? Porque me deixou grogue de uma maneira que eu fiquei em paz. Me deixou grogue de uma maneira que eu fiquei em paz. Se você tá grogue, você não tá em paz. Entendeu? Não, minha filha. Eu não vou enlouquecer com vocês, não. Chupar minha boa manga. Você não vai lá pra cá, ó. Menina, eu acordei ótimo. Ah, misturei no suco. Nem senti. Calha aí, né? Eu acordei ótimo, Cláudia. Acordei ótimo porque tá dopada. Nossa. Acho que eu tô dopada ainda. É, tá dopada na vida. É. Não, meu. O que que eu falo que é? Não, vou chamar ela pra comer uma pirombeta que ela te paga uma manga. A gente só fala de medo. Não, tá doida. Você falou que sou psiquiatra hoje. Não, porque minha psicóloga... Não, é árbitro. A concessionária, ai, parabéns. Nossa, esse carro vale muito. É o melhor do momento agora da BMW e tal. Quando você começar a dirigir, você vai... Aí eu falei, amiga, não sei não, não tem carteira não. Ele, como é? Como é que a pessoa compra o carro primeiro sem ter carteira? Não me lembrou a história hoje. Ah, eu falei, ah... Gente, isso aqui é tão especial no mundo. O que? Ah, manda. Quer te pôr um pouquinho? Tá, a sua agora é toda babada, não. Por uma hora, tudo bom, guarda. Você lembra aquela minha amiga que eu falei pra Sarah que tava precisando? Nem tem medo de um atonimento. Ela ligou pra sua atendente e só tem no final do outubro. Não tem para ela esparar pra lá. Não, não tá bem. Por favor, tenta encaixar em algum horário. As psiquiatra tá correndo dela. As psiquiatra não tá com vaga pra ela, não. Eu nunca vi isso na minha vida, olha. Já tá na terceira ali. A doutora Lágrada só tem vaga pra outubro. Final do outubro já se suicidou. Tem que ser antes. Tem que resolver isso ainda dessa semana. Não, tô babadíssima pra você. Não, final do outubro é muito. Oh, mulher, boa tarde. Eu preciso vir pra você urgente. A Emily entrou em contato com você. Eu já tinha falado com a doutora Lara que é um caso muito especial e importante. A Emily precisa de atendimento ainda esse mês. Se puder ser hoje. Hoje tem vaga. Doutora Lara tá aí hoje? Se tiver, não tá mais. Desculpa aqui por quem é. Quando ela vai chegar aí hoje? Ela vai estar aí hoje? Ah, mulher, eu vou aí. Eu vou aí falar com ela, pessoalmente, é um caso assim, tão sério. Tão... Agenda lotada. Mas sabe o que? É prevenção do suicídio. É a prevenção do suicídio. Não, não. É sabe? Tá viciada em remédio. É uma loucura. Temos que tirar ela dessa vida. E quando mistura com vinho, então? E aí na mistura, eu vou abrir com vinho. E aí se eu passei aí, eu vou te falar com ela três horas. Nem que seja um atendimento de vinte minutos com ela. Só um pouco primeiro. Emily, não é remédio não. É tratamento. Oi. Danilo. Danilo. Cadê o Lucas? Já foi pra São Paulo? Tá cheio. Tá, manda ele vir-se embora. Meu Deus. A doutora Lara não quer. Vamos pra próxima. O nome dela é Emily. A doutora Lara já sabe que eu não fui segunda. Eu já conversei sobre o caso da Emily com a doutora Lara. Ela falou que iria atender ela. Não falou seu nome, não? Foi o nome do WhatsApp? Não, meu filho. Só falei assim. Ela tava ocupada. Ocupada botando cílios. É que é meu medo que ela morra. Misturando vinho com rivotril, minha filha. Ela toma vinho, trinta gostos. Não pode. Não? Não pode. Não pode. Pois é. Trinta gotas de vinho. Três caças de vinho. É complicado. Tá bom. Se identifique, meu Deus. Oi, sou eu. Oi, doutora. É a doutora Lara? Não, é a também. Você não tem nenhum horário hoje? Nenhum horário hoje. Tem um remédio que a doutora toma, o remédio, o remédio, o remédio individual, mas... É que as minhas dedicações todas acabaram. Eu tô bem desesperada. Ela toma como se estivesse chupando balinho. É porque ela toma como se fosse água. Não, mentira. Eu tô bem desesperada. Eu vou... Eu vou... Deixa a doutora chegar... Cacete pra hoje. Realmente, eu não vou ver. Porque a doutora vai... Vai com um horário além do que ela teve hoje. Olha, pronto. Você consulte com a Andrea. Ela... Eu vou... 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 Obrigado.